Música Não, não é uma reportagem esportiva. Mas aqui um carro de passeio testa qualidade na pista de corridas à frente de todos, para que todos possam ver a evolução técnica da nossa indústria automobilística. Esse desenvolvimento beneficia outras importantes atividades. A produção de ferro e aço, e além desta, a de algodão, de plásticos, vidros, tecidos, couros e óleos vegetais. Música Impulsionando também naturalmente a fabricação de pneumáticos. Música Daqui saiu o primeiro carro de passageiros fabricado no Brasil, conforme resolução número 1 do Jaya. Esse pioneirismo acumulou experiência para a perfeição mecânica que hoje todos reconhecem. Uma escola mecânica funcionando nesta fábrica, atende a exigência de mão de obra altamente qualificada. Aí se preparam, também, os mecânicos das oficinas autorizadas e dos revendedores. O severo controle de qualidade começa pela inspeção de matérias frias. O trabalho meticuloso desse laboratório é mais uma garantia de tranquilidade para o proprietário do carro. O programa é melhor qualidade, maior quantidade. Música Aqui se tem superado as previsões mais otimistas, ultrapassando recordes em assombroso esforço construtivo. E há de se lembrar que se trata de um empreendimento de brasileiros, administrado por brasileiros, e pertencente a mais de 30 mil acionistas brasileiros, através da mais legítima democratização do seu capital. Partindo do pioneirismo, a fábrica forma a vanguarda das grandes realizações, no mais complexo dos setores industriais. Contando dirigentes, acionistas, funcionários, revendedores, Esta família automobilística é constituída no Brasil de mais de 200 mil pessoas. Música Em cada milhão de cruzeiros aqui faturado, acima de 30% são arrecadados em impostos. Cada motor produzido, significa um grande movimento econômico, que precede este instante. E outro grande movimento econômico, que irá decorrer da existência de mais um veículo brasileiro. Música Produção em massa Assim entendemos por que o Brasil já ocupa o nono lugar entre os fabricantes mundiais de veículos. E, o que é mais importante, por que já produziu mais de 50% dos carros que cruzam nossas rodovias. Música Com alta técnica e máquinas modernas, o Brasil produz todos os tipos de veículos fortes, potentes, potentes, econômicos. Para um Brasil que deles precisa, na cidade, no campo, no comércio, na indústria. Música Dinamômetros testam o desempenho de cada motor. Esta indústria produz carros de tipo médio, modernos e adequados às condições brasileiras. Tudo medido, pesado, contado. Não pode haver falha. Música Assim as peças só chegam à linha de montagem, depois de passar por um complicado crivo de testes. Música 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 Mais um lançamento. Surge aqui um novo carro de luxo, comprovando a maturidade desta indústria. inteiramente construído por engenheiros, técnicos e operários brasileiros, ele só foi entregue ao público, depois de meio milhão de quilômetros rodados em testes. Música Assim é a indústria automobilística. Desenvolve indústrias paralelas, multiplica empregos, eleva a capacidade aquisitiva e o padrão de vida de milhares de brasileiros. Contribui para o progresso do país, pagando impostos, economizando divisas. Música Difícil foi a prova, mas o país passou por ela. Do mesmo modo que os carros enfrentam os testes mais duros para demonstrar que nós aprendemos a fazer carros tão bons quanto os estrangeiros. Música E assim chegamos vitoriosos a mais avançada etapa de desenvolvimento, a produção em larga escala e o aproveitamento de nossas riquezas naturais, transformadas pela nossa capacidade técnica em produtos que significam riqueza e civilização. Música 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 Música